MÚSICA 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 ter esse título, de terem as provas mais fodas de todos os reality shows da América Latina, nem do Brasil, não. Obviamente você não vai competir aqui, mas da América Latina vocês deveriam ter, mas não. Um tio acomodado, faz mais do mesmo, vai botar as provas do anjo, bota tudo de labirinto. É a mesma receita, só muda o nome. Bota labirinto que já está pronto o cenáriozinho. Exato. Ou seja, Bunim, que bom que você fez essa prova, que você está super orgulhoso, que você fez o mínimo, na verdade, né? E eu espero que a partir do ano que vem você invista mais nesse tipo de prova, porque está precisado. Está precisado? Está precisado. Bora gastar esse dinheiro também, Bunim? Ou você acha que é só botar no bolso? Não é, Marcelo? Opa. Alegria te mereceu. Foi o único que entendeu que tinha que jogar as porra das setinhas logo no começo e tudo de uma vez. Porque essa historinha de vou ficar esperando o próximo 50, quando você jogava no próximo 50, já era tarde. Porque as setinhas, elas quicavam, rolavam. Elas não eram pesadas o suficiente, né? Para bater e ficar. Então, a Alegreta jogou tudo de uma vez logo no começo e aí teve melhor desempenho. Menino Davi, se tivesse jogado a última que ele jogou lá no fim, se tivesse jogado pelo menos junto com a segunda, tinha vencido a Alegreta. Verdade. Mas não foi dessa vez, menino Davi? Mas que bom que você já foi líder, né? É, ué. Tá vendo? Se você tivesse vencido essa prova, aí tu ia se igualar a Juliette que venceu a última prova do líder. Não foi de tirolesa, não, não foi. Mas ela venceu a última prova do líder, né? Mas ele venceu a penúltima prova do líder. Vocês gostaram? Tá bom. Agora tô só pelos cabresteiros votando, Marcelo. Ah, é, filho. Briga, briga, briga entre Bia, briga entre Davi e Bia, com Isabelle, obviamente. Corre! Corre! Isabelle, obviamente, do lado do Davi, né, Marcelo? Pô, não fode, né? Amigão dela e tal. E aí acho que Bia não vai dar, né, Bia? Bia, tem muita gente com o Hans do C, você perdeu um montão de seguidor. É, Bia. Tem uma parte da torcida que gosta de você, obviamente, que essa é a sua torcida. Mas, Bia, tem uma parte das pessoas que te seguiam. É, Brasília! Que era só por causa do homem, mulher. Tu tava escorada no homem, não vai dar. Tu vai lá e bate de frente. Bia, ó, não me leve a mão. Tira aqui minha própria voz. Eu queria muito que você fosse líder. Eu estava torcendo pra você ser líder, não vou mentir. Porque eu queria que você nos desse mais entretenimento, eu sei que você não ia deitar pro homem. Essa tretinha de vocês ia continuar. Ia render. A gente ia ter mais plantão nesses últimos dias. Mas não foi dessa vez. Agora, Marcelo, a Bia saindo, quem vai ser o próximo alvo do homem? Vai. Não, porque pra ele manter o desempenho, ele tem que ter o próximo alvo. Não vê a regana finaleira, hein, garoto? Quem será? Quem vai ser? Tu acha que é a Alane, Marcelo? É lógico, vai ser quem? Alegreta? A Alane, Marcelo. Mentira! Olha! Mentira, Marcelo! A Alane! A Alane! A Alane não vai. Ela vai com a voz do Sepultura pra cima do homem. Vai, né? Vai nada, vai não. Ainda mais com a Bia saindo, ela fala, onde é que eu lambo, Davi? Onde é que eu lambo? Passe por cima de mim. Ah, não fode. Ela não vai bater de frente com ele, Marcelo. Ei, Alegreta! Alegreta tá feliz, né? Oi, Tati, eu amo vocês. Manda um oi pra minha amiga, a webtevezeira Winnie. Solta o homem e disse, Helga Pontes. Beijo aí, filha. Helga Pontes. Winnie. Ponto final. Tadeu entrou, né? E perguntou uma palavra pros emparedados, né? Alane, fé. Isa, gratidão. Buda, esperança. Ele devia juntar a palavra e fazer cu na mão. Tudo junto. É, mas ele meteu uma esperança. É porque é a última que morre, né, Buda? By the way, gente, vamos combinar o seguinte, eu tô aqui com o meu Globoplay. Eu tenho aqui o Globoplay na entrevista e ali o pessoal da casa, que inclusive tá na dispensa a Bia chorando e o Alegreta tá no multi, mas acredito que a Alegreta e a Alane estão dando a força pra moça, né? Vamos combinar o seguinte, o Buda vai entrar, beleza? Quando forem falar pra ele que ele está solteiro, vocês avisem a gente. É, pra nós fazer um react aqui. É, tem um delayzinho. Igual vocês fizeram quando a Pitel tava? Ah, Pitel, não sei o que, não sei o que lá. Eu fui ver, não tava ainda no meu, porque tem um delay, então deu pra eu pegar. Então, quando o Buda, não quando ele entrar, quando forem falar sobre isso, aí vocês avisam a gente. Tem gente achando, Marcelo, que não vão falar sobre isso. Na hora da fofoca, teve gente que falou, não, absurdo falar assim pra ele, assim. No pelo. Que pena. Sem nenhum cuspizinho, Marcelo. Joga areia. É, com areia, não vão falar. Um sal grosso. Tem gente já falando que esse tempo todo, né, entre a eliminação dele... E a prova, já foi brifado. E a prova, e ele chega, ele já foi brifado. Pode ser. Tem gente falando, mano, impossível não brifarem o cara, jogarem ele assim, jogarem ele pro leão, entendeu? Não é possível. Entendi. Vão brifar o cara. Então, vamos ver, né? Eu também acho que ele já... Ou não. Eu acho que brifaram. Então vai estar com alguma coisa já na casa. É. Bom, ah, mas ó, o Buda saiu, cara, reinando, tipo a moça aqui também, a Yasmin, o nome dela. Porque assim, o homem que era líder, pegou o envelopinho da pedrinha e tirou 60 mil. Dinheiro de pinga, né? Ah, 60 mil, merda. É bosta, Marcelo. E aí ele escolheu deixar a roletinha girar. O Tadeu avisou que tinha de zero a 300. Mas, porra, não vai sair no zero, né, Marcelo? Não. Não vai cair na porra do zero. E aí, menino? Meu Deus, que felicidade. Olha. Zerô! 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 Maravilha! Meu Deus. Ai, ai, ai. De novo, Marcelo. Quer rodopiar? Não, vamos parar. Para essa merda. Tira aqui a própria voz. Ou, zerô. Que delícia que é ver aquela merda zerar. Nossa, Tatiana, como vocês são ruins, né? Você é ruim. Ai, desculpa. Eu sou, eu adoro ver aquela merda zerar, Marcelo. É maravilhoso, né? E não sou só eu, não. O povo nos membros tava zera. Tava todo mundo ali. Zera. Uma corrente forte. Desculpa. A gente ficou feliz pra caralho que zerou. Foi. Maravilhoso. Queria já pedir desculpa. Eu sei que a gente é ser humano nos merda. E tô falando pelos membros também. Não todos, obviamente, que tem uns bons ali no meio. É, porque teve uns bons. Uma maioria ruim. Rui do coração podre que nem eu e o Marcelo. Nós ficamos felizes pra caralho, menina. Felizes pra caralho. Ah, quando o Tadeu falou, o homem falou assim, não, bora deixar pro eliminado girar a roletinha. O Tadeu falou, tá bom, deixa pro eliminar. Aí focaram no Buda. Vocês perceberam? O Marcelo que percebeu. Focaram no Buda. Cortou pro Buda. É, quando o Tadeu falou que ia eliminar, que era pra deixar pro eliminado. Não aguentaram. Acho que o cara do corte falou, é agora, é Buda, é Buda. E o povo achando, Marcelo, que ia conseguir virar, porque eles estavam com o ranço da Bia, queriam tirar a Alane, mas não deu, né, meninos? Não deu pra tirar. Não deu. Depois que começou a colocar famoso na casa, as provas ficaram mais medíocres. Acho que o PR, o PR dos famosos, não deixa pendurar na tirolesa. Pode ser. Tati, eu acho o momento que a Bia vai sair muito parecido com o momento da saída do Gil do Vigor. Cancelada. Você acha que ela sai cancelada? Não, cancelada é muito pesado. É. A galera dizer que, apesar das pataquadas, ela não merecia ir pra final é mentira. Obviamente que é mentira. É, mas as pessoas estão aí pra mentir. Elas estão aí pra fingir as coisas. Vocês são demais. Pô. Obrigada, Débora. Você que é demais. Muito obrigada. Bota a foto. Sucesso, Débora. Sucesso, Débora. Muito obrigada. Então, menino. Aí o Tadeu veio fazer o tal do discurso dele. Obrigada por diminuir pela metade do seu discurso, Tadeu. Pois é. Maximiliano. Valeu, meu filho. Muito obrigada. Muito obrigada. Maximiliano sabe os minutos. Ele põe tudo. Foi de cinco minutos pra dois é alguma coisa, né? Dois e dez. Porra, Tadeu. Muito obrigada. Muito obrigada. Tu foi pica. Pica pra caralho. Assim, dá pra diminuir mais um tiquinho. Dá. Dá pra dar o... Dá, Tadeu. Ah, e essa cara ele fez quando fizeram aquele VT estranho do povo desaparecendo, virando por curina. E essa aqui? Ah, Tadeu. Ele voltou com os olhos cheios de lágrima, Marcelo. E aí focaram tanto na cara dele, assim. Eu acho que já tava aqui até saindo o zoom, voltando. Tava dando um zoom out. Mas, assim, voltaram aqui, assim, com o bolachão aqui, assim, ó, Marcelo. pra mostrar que lá no fundo... A emoção, né? Os olhos lá. A emoção nos olhos. É, lá que ele mejava. Falei, Tadeu, dá uma... Dá uma piscada que escorre. Alguém dá um colírio, Tadeu, velho. Alguém, por favor, um cristal chinês. Cristal chinês? Nunca ouvi falar disso. Você nunca viu que cristalzinho chinês... Não é isso? Cristal chinês? É? É um negócio que tu bota... É um cristalzinho que tu bota no... Hein? Uma pedrinha? É uma pedrinha. Como chama? Vai chorar? Esse. Tu lembra de ser velho da nossa época? Que história dessa aí é? Isso! Agora tá vindo aqui na minha cabeça. Isso! Não chama cristal chinês, não? Não sei se é chinês. Eu sei que é um cristal. E errei. Errei. Ah, o povo vai falar aí pra nós. Errei. Tadeu, não aguento mais essa desgraça. Pior que BBB 19. Não. Não, Tadeu. Não, aí não. Aí não. Tadeu. Essa comparação sua tá... Que comparação bosta, Tadeu. Acaba logo, entrega pro Davi. Falando, Tati. Falando, Tati. Do Buda. Já tá. Foi no momento onde você começou a se aproximar da Vitel. Ai. E a gente vai mostrar um vídeo pra você entender mais ou menos como é que a situação vai acontecer de alguém em qual momento que aconteceu. Mas falou, tá solteiro? Vocês... Eu perdi, gente. Já atacou o negócio da Vitel, mas falou, Buda, você está solteiro? Já falou. Mas nós temos o delay. Ah, mas não... Eu tô no videozinho. Que fizeram compiladinho. Certo. Dele dando em cima da Vitel. Ah. Baiana, você me bagunçou. Hum. Eita porra. Ele tá com cara... Ele tá com a cara de... Uma cara do quê? Uma cara do quê? Deixa eu ver a cara do quê. Isso é cara de quê? Ah, isso é uma cara de cu frouxo. Tá frouxo, né? Tá frouxo, cara de cu frouxo. Ah, é belisca. Isso. Ai, que carinho. Ai, a Globo meteu até o QR Code. Foi, é um besta. É pra dar... É, é um besta. É. Vai. Ah, isso. Vai. Tá calma aí, gente, tá? A história não termina só aqui. Nossa, a história não termina só aqui. Buda, meu amigo. Quer falar alguma coisa? Sim, sim, é. A gente se aproximou porque gostava das músicas em comum. É. Curtia as histórias. Certo. Aí a gente se aproximou muito. E cadê? Da metade pra frente. Cadê a moça? Tava movimentando em relação ao jogo. Isso. E aí... É isso. A gente acaba falando coisas que... Que ela tava tentando manter o limite do contato físico. Coisas que acontecem lá dentro. Coisas que acontecem lá dentro. As emoções, a flor da pele, o pau duro. Não falou isso, não. Nunca imaginei que eu ia sentir isso na vida. Passou dias difíceis. A carta. Todo mundo tá falando que a produção avisou primeiro, hein? Realmente eu ia sentir como um... Como se ela tivesse... Como se a esposa estivesse descendo... Que caralho abaixo ali da carta. Faz parte. Eu sei o que eu senti... Do respeito que eu tenho pela Pitel e pela Camila. É. Conta. Eu vou conversar com a minha esposa. Ex-esposa. Ex-esposa. Você já tá? Ex-esposa. Nossa, eu tô gata, hein? Você viu? Sabedoria. O homem deu sabedoria. Certo. Sabedoria é bom, hein? Não ficou marcada por isso, não. Disse o homem. Sua trajetória não ficou marcada por isso, não. Eu perdi o começo. Como é que... Como é que eles falaram? Deixa eu ver se alguém postou. Ah, com certeza brifaram ele, Marcelo? Com certeza. Certeza. É. Agora já vamos partir pra prova. Deixa eu ver se alguém postou o comecinho. Olha aí. Certeza. O cristal é japonês, tá? Não é chinês, não. Sacou? Uou! É sobre. Foi o que eu disse, não? Porra. Japonês. Não sei por que eu meti um chinês. Eu também não. Por isso que eu achei estranho na hora. O bom é que o povo entendeu. É. Não entendeu? Deve ter entendido. Entenderam, Marcelo. Entenderam. Deixa eu ver. Olha só. Se alguém... A produção já tinha avisado. Tá todo mundo falando aqui. É, também acho. Também acho. A produção avisou ele primeiro. Buda. A produção falou com ele em off. Volta aí uns minutos. Não, não dá pra voltar. É, não dá mais pra voltar. Não dá pra voltar, menino. Deixa eu ver. Não, eu quero... O começo, gente. Não vai nem... Nem o ser humano decente postar o começo. A produção conversou com ele antes, hein? Ele já entrou no programa sabendo. É. É o que parece, né? Esses são os comentários de vocês aqui. Ah, já sabe, ó. Peguei. Você já sabe o que aconteceu no seu casamento. Você e sua mulher estão separados. Eu queria aqui, Buda, com todo o respeito, sem nenhum juízo de valor... A gente queria aqui, com todo o respeito, abrir um espaço. Certo. Pra que você, se se sentir à vontade, quiser falar alguma coisa, que tu fale. Esse foi o começo. O que falar nessa? Então, realmente... Na casa, as coisas são muito diferentes do que parece de ser. A gente dá valor pra umas coisas. Certo. A gente acha chato algumas coisas que a gente achava legal. Acha legal o que achava chato. A casa mexe com o sentimento, com as emoções. Então, a gente sente falta de coisas importantes. Nosso dia a dia. Fou quem vai conversar, trocar uma ideia. Resolver. Enfim, faz parte. Acho que já tá resolvido. Eu não sei como é que estão separadas. Só ela viu como ela sentiu. Espero que eu tiver a oportunidade pra conversar, trocar uma ideia. Certo, amor. Isso, pra seguir da melhor forma possível, tanto pra mim quanto pra ela. Foi isso que ele disse. Então, a moça, ela afirmou, a menina que apresenta, ela afirmou, falou, você já sabe o que aconteceu no seu casamento. Ou seja, como disseram nos membros, teve gente que falou, mano, impossível não brifarem ele antes. E deixarem ele, né, porque lembrando, né, que a irmã dele, uma das irmãs dele, disse que o negócio foi tão forte também pra família dele, né, com os ataques e tal, que uma das irmãs dele atentou contra a própria vida, né, então, acho que não iam deixar o cara descobrir assim. Não. Porque não era uma brincadeira, né, Marcelo? Lógico que não. Passou de todos os limites aqui fora. Porque o povo aqui fora, a gente sabe, uns seres humanosinhos, uns treco abençoado do que tem aqui fora, né, e aí vai lá, destilar todo aquele ódiozinho pra família do cara, que as irmãs não tem nada a ver com isso. Não, Marcelo, e aí deu no que deu, né, mas que bom que as irmãs tão bem, vamos ver o que que vai acontecer. É, ué, é isso. Tá de ser louco? Opa! Já estou vendo o Tadeu anunciando a Bira e a eliminada, e ela se agarrando na lana e dizendo, não sai, não sai, solta a banana, Celo, disse Elcio, beijo Elcio. É, Brasil! Fala que eu sou gata, manda bloquinho pra minhas filhas Gil e Laís. Bora, meninas! Se você ler, se você ler minha mensagem, vou deixar meu filho ir com o manto pra escola. Ah, não. Não, não. Cláudio, dá outro manto pra ele. Por favor, a vida é bela, não vai ser legal ele ir pra escola. Tira aqui minha própria voz. Queria a Bia ficando pelo contildinho, mas a Isa passou o programa jogando flecha e me faz essa vergonhão na prova de flechinha? Olha! Ah, ainda bem que só é guerreira cênica, disse o Rodrigo. Entendeu, Marcelo? Sim, flechinha. E ela já tinha feito peripécias na tirolesa. Aham. Ela já tinha feito peripécias. Quem diria que Beatriz perderia a vaga dela na final brigando com o favorito nos 45 do segundo peso? Que capote, disse Pedro Gabriel. Beijo, Pedro Gabriel. É, encenou o programa todo, né, menino? Podia ter encenado mais um tiquinho, mas ela não ia deitar por... Ah, mas eu fiquei feliz. Eu achei que nos deu conteúdo, foi bom enquanto durou. Não é isso? Ou, falando do Buda aí, precisa falar do discurso do Tadeu? Primeiro ele tentou dar uma engambelada pra quem não assistiu. É, o povo vem aqui e às vezes não assiste, né, Marcelo? É melhor. É, verdade. Falou assim que, no discurso, né, Tadeu falou, o que poderia fazer uma fada ser eliminada agora, logo agora, a um passo do top 5, a uma semana da final, não dá pra esconder de ninguém que os fadas estão vencendo todos os paredões. Não, não dá. Tem outras cocitas que não dá pra esconder, Tadeu. Vocês tentam, mas a gente percebe, né? Falou, o que faria o resultado de hoje ser diferente? A tretinha da Bia Calani, só que o povo não... É, não deu tempo. O povo não foi rápido o suficiente, né? O que seria capaz de abalar a força desse grupo que não sofre uma perda desde fevereiro? Na verdade, sofreu uma perda, que foi a Anne, né? Que era contra o homem. Desde então, só caiu gente do outro lado. Rodriguinho, Michel, Yasmin, Raquel, Leide, Fernanda, Pitel, Bin, Giovanna. Há alguma coisa na capoeira que ensine a gingar e se livrar do ataque de uma fada? Ai, não tem. É, nem o carpate duplo. Acho que não tem. É, o carpate duplo. Não tem isso na capoeira? Deve ter. Aí, ninguém deveria duvidar do Buda, maior vencedor das provas tudo, das histórias do BBB, o cara que conseguiu trafegar por todos os cantores desta casa com tanta habilidade, um cara que traz uma bagagem incrível e deste tamanho, um equilíbrio digno do apelido que carrega. Depende que área é esse equilíbrio, Tadeu. Também não força. É, tem alguns lances aí. Não força, Tadeu. O que precisaria acontecer para virar esse jogo, disse o Tadeu? Quem está aí dentro está sujeito a um julgamento impiedoso. Aí, ele começou a preparar o terreno para o Buda. Sim. Para as merda que ia vir aqui fora. É julgado, inclusive, por aqueles que erram mais, aqueles que cometem erros piores. Ele apontou você infiel. Você que está traindo a sua esposa e seu esposo neste exato momento. Você que julgou o Buda por um carinho no pezinho e por um... O Baiana, tu me confundiu, sei lá, me bagunçou. Você, hein, fiel? Tadeu falou para essa pessoa, Marcelo. Falou, é um julgamento cruel, deveria ser mais humano. Que o erro tenha consequências, ok, ninguém questiona isso, mas que não se esqueça de todo o resto. Falou, que não se esqueça esse ser humano que é maravilhoso em tantos aspectos. Que não reduz essa pessoa a um momento equivocado. E quando tudo leva a crer que o top 5 vai ser excluído de um grupo. Quando tudo leva a crer que o BBB24 vai ser um conto de fadas. E se agora for o momento mais surpreendente da temporada? Em que eu chego e anuncio o resultado que ninguém esperava. Já imaginou? Perguntou, Tadeu. Não vai ser dessa vez. Quem sai hoje é você, Buda. Pronto, vazou. Tá aí a porcentagem do Buda, hein? 64 com 69. A Alane ficou com o Miseros, 32,08. E a Isabelle, 3,23. Pois é, e recorde de votos, hein? Quase 36 milhões, hein? Palmas pra vocês. Palmas pra vocês. Palmas pra vocês. Olha, eu não espero nada menos do que recorde do recorde do recorde das edições tudo nesse agora, hein? Porque é uma final antecipada. Lógico. Já que a Bia, né, cavou a própria cova que nem ela disse hoje. Sim. Que ela cavou a própria cova. Foi hoje ou ontem, de madrugada. Bom, hoje é anyways, né? Que é hoje de madrugada. Então, e vai contra o homem e tretou e não deitou pra ele. Eu espero que... Quantos milhões, Marcela? É recorde dos recorde tudo. Ah, sei lá, mano. Essa temporada tá bem ruim, né? É. Tá bem ruim. Chegou a dar 100 milhões? Acho que não, né? Não lembro, mas... 70 acho que o maior não foi, gente? Você acha que 70 foi o maior? Bom, aí mandou o Buda embora, não é isso? E aí, como eu disse, Tadeu já foi preparando o terreno. Esse discurso deu pra ver, né? Tu errou, cara. Tu errou. O povo tá te comendo a alma pra não falar comendo outra coisa. Não é, Marcelo? É. Mas tu errou. Vai se preparando. E aí, menino? O Top 5 se abraçou. O homem tomou a cabeçada no queijo? Tomou a cabeçada. Foi. Tomou lá. Da cabeça da Isabelle. Eu fiquei esperando ele pegar a regrinha e ir lá bater, boninho, boninho. Eu me senti agredindo. Não, me agrediu. Não ia me sentir. Fui. No da Vanessa, ele falou que ele se sentiu. Por que não foi forte? Mas nesse aí... Nesse foi forte. Esse foi forte. Esse aí era a casa de expulsão. Mas ela não quis agredi-lo. Ela é amiga dele. Foi sem querer. Então ele tinha que falar, eu me senti agredido. Aí, boninho ia falar, homem, ela é tua amiga. Acertou o céu da tua boca. Quer dizer, o seu queixo. O seu queixo. Não foi nada. Acertou o céu da boca. Eu me senti... Eu me senti agredido. Expulsa ela. Mas ela é tua amiga. Expulsa ela. Boninho, eu me senti agredido. Ela me deu uma bolada no queixo. Nossa. Mas não aconteceu, não. E só reclamou lá, menina. É triste ver o Buda saindo ainda, tendo duas plantas na casa. Eu voto no ranço. É muito complicado. Tati, com todo respeito, Marcelo é muito gato. Beijo, casal. Salta a loba. Angélica. Um beijo pra você, viu, Angélica? Tá aí na loba aí pra você. Sora, bonequeia. Sora. Sora. Que jeito que ele tratou? Um jeito tão carinhoso de ser. Foi, William. Que jeito. Beijo, Adriana. Beijo, Adriana. Escreve um bagulho pra nós. Escreve. Depois tu escreve. Ô, Marcelo. Tá. Aí o Buda no palco, né? Diz que subestimou o programa, tá? Achava que ia ser diferente, subestimou. Mas que ele saia de lá uma pessoa diferente. Eu falei, será que ele já foi brifado ali no caminho pro palco? Alguém já falou, cara, a casa caiu. Fudeu. É, deu ruim. Fudeu. É. Ele falou que ele já saia de lá uma pessoa diferente. Aí a roletinha, menino. Bota pra zerar na... Bota pra zerar na... Pedrinha, né? Na pedrinha. Bota pra zerar no modo pedrinha. Bota pra zerar. E nós aqui, zera, 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 zera. Menino, não é que zerou, Marcelo? Zerou. Que maravilhoso. Tá aí, ó. Foi pra merda. Ô, Buda, ícone. Saiu grandão, zerando a pedrinha, né? Aí, o Tadeu ainda insistiu em preparar o terreno do homem, do Buda. Ele virou e falou assim, ô Buda, você ainda vai enfrentar muitas dificuldades da vida, mas com força, ele falou. Querendo dizer, não quer com força, com muita dificuldade, com força, não. Força você vai ter. Muita força. Enfrentar as dificuldades da vida. Ou seja, a Buda vai piorar. Entendeu? Foi tudo ali, ó, preparando o rapaz, preparando. Aí, menino, depois de não girar a roletinha lá, mostrou o povo entrando na van. Ah, eu tenho essa imagem em algum lugar. Pra ir pra provinha, né? Tá aqui, ó. A provinha que o menino Buninho tá todo orgulhoso dele mesmo, né? Desse achievement que ele teve. E aí, menino, antes o Tadeu mostrou a dinâmica da semana, antes de falar da prova. Tu quer mostrar pra nós? Bora, tá aí, ó. É isso aí, a prova do líder foi hoje, todos jogaram, né? Paredão triplo vai ser montado, quer dizer, foi montado já, né? O líder emparedava um, a casa votava voto aberto, ele disse também que o voto do líder ia começar, o voto aberto ia escolher a pessoa que escolher a próxima e assim sucessivamente, e o mais votado tava no paredão, e o mais votado tinha um contra-golpe, certo? E aí ia um três pro paredão e na quinta-feira eliminava um. Essa foi a formação, a dinâmica. Ó, a DM da Beatriz já puxou fora da V. Eu tava por isso. Já puxou, parece. Porque eu vi que eles demoraram, e aí eu falei, bom, eles vão puxar fora, é... O que é o nome daquela menina? Isabelle, ou eles vão puxar fora da V. Porque, assim, se eles não puxassem fora da V, nós íamos chamar de arregão. Ah, o Davi foi lá conversar, de novo. Nós tá no paredão, assim como... Tá todo mundo triste. Tá todo mundo triste. Peraí, a minha amizade continua a mesma coisa? É jogo, é jogo? É hoje? Foi um dia que, tipo assim... Tá todo mundo estressado, sangue quente. Na hora que a Lani veio falar comigo, eu não quis. Não quis. Mas a Bia não quis conversar com você várias vezes, homem. E tu insistiu. Porque ele tava estressado naquele momento. Ah, entendi. Era o estresse, né? Você é uma menina mais sentimental? Você é uma menina mais sentimental? Tipo assim... E nós tava discutindo na mesma tonalidade. E você ia se machucar, então eu preferi conversar hoje. A Lani é mais sentimental? Por mim, Davi? A minha amizade com você nunca seria rompida. Por ele, Davi. Mas se você quiser romper... Foi a dinâmica do jogo, entendeu? É um jogo de comprometimento. É um jogo de comprometimento. Aí vai começar o looping. Te desejo boa sorte. Pô, coraçãozão ele tem, hein? Boa sorte na vida. Tipo... Boa sorte na vida, vaza! Nossa, já tá aí. Vai com Deus. Por mim? Por mim? Bem que ele falou que ela ia arrumar as malas, hein? Ia vazar dali, hein? Lembra que ele tava cachachado? Sim. Hoje ele se disponibilizou a conversar. É, mano. Mas ela não queria mais conversar. Aí teve a discussão. O que aconteceu? Mas quero te desejar boa sorte. É jogo. E a amizade vou levar pra fora. Ai, ai. Vai levar a amizade da Isabela pra fora. Ah, que da hora. Eu levaria também a Isabela inteirinha pra fora, pra dentro. Pra onde ela quisesse ir, eu levava ela. Só isso mesmo que ele queria falar. É, então tá bom. Tá bom, homem. Tá falado, viu? É, tá da hora. Isso, boa sorte. Tá dando boa sorte em tudo que ela fizer na vida. Se você quiser um abraço, qualquer coisa, eu tô aqui. Tá certo, é isso. Eu jogo sim. Você também joga. Você é uma grande jogadora. Tem que saber separar o jogo, né? Só isso mesmo. Só tô aqui pra desejar boa sorte. Não quer mais causar mais nada das intrigas. Já deu, né, mano? Já deu, né, homem? É. Next, porque ela já vai sair, tem que buscar o outro próximo. Isso, é. Com você, nós já tá dan. A gente convive aí até onde der. Valeu? Vai abraçar. Ela não quer abraço! Ela não abraçou! Ela não abraçou! Ela disse que ela tem um sentimento grande por aí, mas ela está muito magoada. Ela não quis abraçar, entendeu? Ela não quis abraçar, não. Eu jogo... Eu jogo... Foi lá jogar. Deixa ela falar, ela ficou quieta, homem. Jogo com o coração, disse ela também. Tem atitudes que dói até mais que um voto na pessoa, disse ela. Eu não moro até pela palavra, até porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, ela falou. E você falou que eu não sabia quem eu era. A sua opinião, eu respeito, mas eu não aceito. Ele falou que ela tem direito. Você pode opinar o que você quiser, com os adversários. Quando foi paredar, opinou sobre mim? Eu respeito, mas não aceito. Porque ela sabe de quem ela é. Mas não aceitou abraço. É. Você fez a sua jogada, mas a minha opinião sobre a sua jogada naquele momento... Diz que passou do ponto do jogo. Ela não abraçou ele. Agora é a pá de cal, hein, Marcelo? É. Ele foi todo amorzinho, Marcelo. Pois é. E ele queria abraçar ela. E ela não abraçou. Uau. Só aproveitando a oportunidade, disse ele. O que foi, Isabelle? Nossa, pensei que tinha travada. Eu também. Oportunidade que tá com todo mundo, disse ele. Eu não julguei o sentimento, mas sim a forma com que você agiu. As atitudes. Mas ela falou, mas você falou que eu não pensei nem na Alane. Aí falou que não é o sentimento, a atitude. Tá bom. A hora que você... Ih, depois você pega o resumo. Tá. Mas aí eu peguei ela não querendo o abraço. Pra mim foi o ápice. Foi? Maravilhoso. Tá. Onde eu tava, perdi tudo. Impressão minha, a chinelada de blush da Bia foi ficando mais forte com o passar dos dias. Misericórdia, disse Clarice. Menina, nós falamos hoje que dizem que ela finge que não sabe se maquiar. E usa de propósito essas porra que borra, que ela gosta de ficar borrada assim, entendeu? Ela já até, outro dia, a Alane tava até zoando ela, falando, ah, vão te dar um rímel de água. Aqueles rímel de waterproof. Sim. Lá no negócio. Naqueles presentinhos que eles dão, naquela coisa da entrevista, por causa que você sempre tá borrado. Ou seja, né? Eu não duvido que faça de propósito, Marcelo. Porque pra mim, vocês sabem, eu tenho uma opinião sobre ela e a Alane, de que elas são um personagem montadas. Foram preparadas. Assim como eu acho que o Davi também foi preparado, né? Mas o delas, essa coisa do estilo, principalmente o dela, eu acho que foi bastante preparadinho mesmo. Acho, né? Estou muito feliz que a Bia vai ser eliminada, disse Maria Cristina. Tá votando, Maria? É, fia. Vota lá, fia. Vota mesmo. A cara de desgosto da Tati escutando a lorota do Davi é a mesma que eu faço quando vejo os VT das propagandas da Bia e do choro do Davi e tinha treta de si, Gabriel. O Gabriel, é porque é sempre mais do mesmo, entendeu? Aí ele começou a falar as mesmas coisas. É um rolezão, né? Meu Deus, lá vamos nós. É. Quem assiste ao Globoplay e pega as conversas inteiras, não só por cortezinhos nas redes sociais, que é muito mais tranquilo você assistir e muito mais pela edição, sabe do que eu estou falando. É muito complicado. É, todas as conversas entre eles todos, né? Porque é sempre muito mais do mesmo, né? A gente repetindo a mesma coisa todas as horas. Aí você fala, bom, lá vamos nós, né? Bora lá. E aí, desculpa, eu tenho um defeito que é não conseguir fazer poker face. Sabe assim? Eu não consigo fingir uma coisa. O meu rosto entrega mesmo. E foda-se, é sobre isso, né? Bom, então essa foi a dinâmica da semana, né? A gente já falou isso pra vocês. Você viu que o Buninho até importou os ninjas do Carelli, né? Pra ajudar ele na tal da prova. Sim, lógico, é. Não era a Dami, não. Era os ninjas do Carelli. Era os ninjas mesmo, né? Cadê eles? Que eu tenho eles aqui em algum lugar. Exatamente. Enquanto o Marcelo acha os ninjas, o Tadeu entrou. Ah, tá aqui, ó. Isso, olha lá. O Tadeu entrou, disse que era a última prova do líder, né? Eles acharam estranho, porque pelas contas tem mais uma prova e tem, que é a prova final, mas não é líder mais, né? Não tem mais líder, é a prova final, que leva alguém pra final, até onde a gente sabe, né? Então avisou que não tinha mais, que era a última liderança e que era uma tirolesa. Aí pra gente ele explicou, né? Ou pra eles também, que era uma única vez, a pessoa descia uma única vez, que tinha que jogar três saquinhos, três setinhas e quem somasse mais ponto, vencia. Tu tem aí, Marcelo? Eu tenho em algum lugar aqui. Tu tá perdido? Tá tudo bem? Tá, tá bem. Tá. Então essa é a tirolesinha. Isso é o quê? Essa aí é a parte do final, onde eles encostavam lá. Isso, essa aí é onde sobe, ele que tinha seis andares de altura e tal, né? Aí ele explicou, essas são as pontuações, que a setinha que jogava tinha pontinha amarela. Achei interessante a pontinha amarela. Então, se a pontinha amarela, tá vendo aí, ó, caiu no meio das duas, mas a pontinha amarela tava no 10, então valia 10, né? Ó, aí a pontinha amarela tava pra fora, então não valia nada, porque a pontinha amarela caiu pra fora, então zerou. Aí, ó, tava no meio. Quando tivesse no meio assim, exatamente, ele falou que valia o mais alto. Mas ninguém ficou no meio exatamente, porque essas porras saiam correndo, né? Nossa, capotando. Exatamente. Aí, menino, quem vencesse ainda ganhava trintão, além de ficar imune e ser o último líder, né? Ganhava trintão. Aí o Tadeu falou que se empatasse ia ter o tiquezinho lá do que eu aprendi, que é tique. Que aqui a gente fala checkmark, né? Mas diz que no Brasil chama tique. E aí, falou do tique, mas também que não precisou. Não precisou usar. Exatamente. Aí a Alane foi a primeira. Eu não vi como é que eles botaram a numeração no braço deles, Marcelo. Eu também não vi. Perdi esse sorteio. Eu não vi se foi sorteio, se eles botaram, se eles escolheram, não vi. Mas, anyways, a Alane era a primeira. Ela disse que ela não tava com medo. Subiu fazendo um VTzão maravilhoso, aproveitando pra fazer o cisne e tudo, né? E aí, pareceu, por ela ser a primeira a jogar, Marcelo, que precisava jogar muito antes do que ela jogou. Sim. Porque ela foi jogando, assim, chegou nos últimos, já tava meio que cagado, né? Então, o que me parecia que tinha que jogar muito antes, porque eles iam rolando. Aí ela zerou um, porque foi o último que ela jogou, zerou, caiu pra fora. Um ela jogou no 20 e o outro... É esse aqui. Isso, esse é no 20, a setinha apontando pro 20. Esse aqui no 40. Não, é isso. E esse aqui, não o lado de trás, o aqui na frente, tava no 40, então ela fez 60 pontos. Aí, menino, a Isabelle foi, né? Disse que ela fazia peripécias na tirolesa. Ficou feliz pra caralho ela, né? Ficou. O Tadeu ia conversando com a pessoa conforme ela ia subindo, né? Acho que, não sei, pra dar uma desestressada na pessoa. A Isabelle falou que ela já tinha feito peripécias na tirolesa, se apresentado lá na tirolesa e tal. E aí, a Isabelle foi pior do que a Alane. Ela demorou muito pra soltar também e jogou dois fora e aí só fez esse aí, 10, tá vendo? Que a pontinha tá no 10 e os outros dois ela jogou pra fora. Ou seja, ruim. Disseram nos membros que deu um tranco na tirolesa dela. Eu percebi mesmo que pareceu que... Foi, né? No dela. Só no da Isabelle. Eu percebi que parecia que tinha dado um... Eu até falei, parece que enganchou na mão dela o negócio, parece que não foi. Mas o povo falou que deu um tranco na tirolesa dela, não sei porquê. Bom, o Alegre... Ah, lá no G Show, quando elas foram pra outra salinha, ela falou assim que ela tava esperando pra jogar nos 50. Mas não tinha que esperar. Tinha que jogar logo os três de uma vez e aí ia cair onde tivesse que cair. Se esperasse pra jogar lá no final ia dar ruim. A Alegre, olha o que ele fez. Soltou tudo no início, Marcelo. Todas três. Pau! Jogou as três assim, ó, de uma vez. Aí ele fez 40, 40 e 30. Tá vendo? Duas no 40, uma na 30. E fez 110. A Bia já tava cara do desespero, Marcelo. Diz que tava com medo. Tadeu mandou ela aproveitar. Olha, segurando a mão do cara ali. Foi, Marcelo. Tadeu mandou ela aproveitar, que o povo tava saindo pedindo mais. Aí ela gritou, mãe, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não sei o quê. Chamava a mãe, pediu pro homem esperar um pouquinho. Você viu, avô? Espera um pouquinho, moço. Só um minutinho, moço. Falou que ela não ia decepcionar a família. Não vou decepcionar a minha família e tal. No começo, Marcelo, ela foi de olho fechado. Ela. Falei, mulher, ela vai de olho fechado. Só que aí depois ela abriu. Só que ela não soltava os negocinhos, menino. Não soltava. Foi. E aí jogou dois pra fora. Não foi? Dois pra fora, Marcelo. E um... Só um caiu aqui, ó. No 40, tadinha da moça. Tinha que ter jogado tudo de uma vez, que nem o Alegrete. E aí só faltava o homem, né? O homem tava de boaça, Marcelo. Tava de boa. Tinha medo não. Medo zero. Se tivesse uma baratinha aí, aí ele corria. Aí poderia ser. Mas uma baratinha a 20 metros de altura... Não, é. Mas a altura... Vai ser meio complicado, né? Foi de boaça, né? Só que aí, menino, pra você ver. Se ele tivesse feito... Porque ele jogou um, depois jogou o outro, e o terceiro foi pra fora. Foi, ó lá. Se no segundo que ele jogou, ele tivesse jogado os dois juntos, ele tinha vencido. É, porque poderia cair ali no 10 ou até no zero também, né? É, exato. Podia ser no zero. Aí ia ser do azar dele, né? Mas a probabilidade dele... De cair no 10, no 20, no 30 e no 40, né? Exatamente. Ó, pra você ver, Marcelo. Ele acertou no 50 do começo, ou seja, ele jogou muito bem esse primeiro. Se ele tivesse jogado os três logo nesse primeiro, pode ser... Pode ser que ele também tivesse aí passado o Matheus. Mas ele fez 50 e perdeu por 10 pontos. Matheus foi o último líder da temporada. Não sei qual o pior favorito, disse Tayane. Tayane, se é o da vítima ou a boca de sacola do Brás. Sou mais Tim e Matheus. Solta o Gil, disse Tayane. Beijo, Tayane. Não deixa, não vai perder a babascola, meu amor. Saquit, 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 saquit. Brasil tá lascado. Rio! Aí, menino, Tadeu entrou. Ah, teve a pontuação, você quer passar? Ah, passa a pontuação pra gente ver. Matheus, 110, Davi, 100. Alane, 60. Beatriz, 40. Isabelle, míseros, 10 pontos, né? Tadeu avisou que o Matheus venceu. E aí, o Matheus, como sempre, se jogou no chão, né? Ô, bonito de ver esse menino, né? Olha lá, se jogou no chão. Abraçou os amigos tudo pra depois dar uma metidinha no brioco. Porra, ninguém é de ferro também, né, Marcelo? Não é. E olha que ele nem pediu desculpa, vai. É, foi bem, né? Aprendeu, né? Aprendeu, isso ele aprendeu. Tati, hoje é dia 10, é nível do meu filhote Enzo, 11 aninhos. Fã do Marcelo pediu de presente. O manto do murrinho. Ah, que bonitinho. Fala que ele é gato. Essa, na foto, está na foto comigo. Está na foto comigo. Solta a jabiraca que ele verá assim que acordar. Beijo. Aí. Marcelo, o Enzo. Beijo, Enzo. A chuva cai, vai vir aqui no mar. Aí, Enzo. Parabéns, Enzo. Parabéns, Enzo. Muita saúde pra você. Ah, falando em manto que o Enzo pediu um pra eles, tu tem a promoção aí, Marcelo? Lógico, tá aí, ó. Tá rolando promoção de manto da nossa coleção na loja. Ganhe, compre um moletom e ganhe uma camiseta. É só você jogar os dois itens no carrinho e aplicar o cupom UMA CAMISETA pra camiseta sair de grátis, tá? Lembrando que os moletons só ficam on nessa época de friozinho, né? Começa o frio e depois quando começar a esquentar, a Joana tira da loja. Então, se você não sabe onde acessar, é só acessar webtvbrasileira.com que você cai direto na nossa lojinha, lá na loja. E aí você se joga no moletom e na camiseta e aplica o cupom UMA CAMISETA. Ó, tem manto novo, hein? Pra poder ganhar. Chupa Mundo. Chupa Mundo é novo, hein? Lançamento que fala. Bom, aí o VIP do Matheus foi a... Na verdade, ele disse que a prioridade dele, as prioridades eram Bia e Alane, mas ele falou que ele levou a Bia pro anjo, então que ele ia levar... Isso, ia levar a Alane. A Alane pro VIP, né? A Bia quer ser eliminada, pois sabe que vai ter mais espaço na mídia até o programa terminar, disse Vinícius. Você acha que ela tá pensando nisso? Eu não duvido, não. Eu não duvido... Gente, eu não duvido de nada que essas pessoas tenham na cabeça pra poder ou ganhar 3 milhões ou pra poder sair menos pior. Sabe assim? Eu não duvido de nada, Marcelo. Porque as pessoas, elas entram muito preparadas hoje em dia, assim. Então, eu não duvido. Mas eu acho que não. Mas eu também não duvido. A formação foi ali mesmo onde eles estavam, né? Pra não ter que pegar a van e ir pra casa de novo. O Matheus disse que eles já tinham conversado sobre essa possibilidade que ia chegar cedo ou tarde. que a Isabelle chegou mais tarde no grupo deles e indicou a Isabelle. Ele só foi, Marcelo, pra não... Pra não dar uma desvirtuada no jogo, né? Sim. Porque depois de beijar a boca dela, não veio falar que não beijou, não. Procurou o Grilo junto com ela, debatou o Edredon. É, tiveram aí uma intimidade, né? Né? Apesar de ter se votado aí na semana ainda. Na verdade, no Sincerão. Ela jogou ele no Sincerão, né? E assim, mas eu acho que ele foi... Se ele usasse o coração dele, ele não iria na Isabelle, eu acho. Mas ele acabou indo na Isabelle. Aí a Isabelle foi a primeira a votar, como o Tadeu já tinha explicado. Ela votou na Bia. Falou que a Alane acabou de votar também do Paredão. E que era uma estratégia. O Tadeu quis saber que estratégia é essa. Ela entregou. Ah, porque o meu aliado, o Davi, falou pra mim que também ia nela. Ou seja, olha a Isa combinando o votinho. Que bonita. Aí o Davi, ela escolheu o Davi ser o próximo. Davi também foi na Bia. E aí, menina, ele falou como se fosse um Sincerão. Falou tudo de novo, ainda acrescentou a treta de hoje, Marcia. Ah, porque eu disse que ela era egoísta. E repetiu, né? Ah, porque na academia ela não escuta ninguém. Porque ela não escuta a produção. Porque ela não escuta. Porque é complicado conviver com alguém que não escuta. Falou, 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 falou. Aí a Alane votou no Davi. Diz que gostava dele, mas não concordava com o que ele tinha falado da amiga dela. E que ele não queria escutar o que ela tinha pra falar. Porque ela falou que uma hora ela quis conversar com ele. E ele não quis escutar. Aí eu achei engraçado, Marcelo. Porque o Davi tinha acabado de falar que a Bia não escutava ninguém. Aí a Alane joga que o Davi não quis escutar ela. Entendeu? Mas que ele tava nervoso, Fia. Viu? Tava nervoso. Tava nervoso. Tava muito. Aí quem mais votou? A Bia. Toda borrada, Marcelo. Toda lá. Toda borrada. Toda borrada. Toda borrada. A Bia votou no Davi também. Disse que não tinha como aceitar a opinião dele. Que ficou magoada. Porque gosta dele. Disse que não ia ser... Ela não ia ficar falando sorrindo com ele. Porque ele tinha macetado ela. Que ela não era obrigada a isso. E que ele não tá dentro dela pra saber o que ela sente sobre a Alane. Ou seja, mais do mesmo. Dessa tretinha. Aí empatou. Mateus gaguejou na hora de desempatar. Tu percebeu? É, Fia. Que deu uma gaguejada. Ah, porque eu amo o Davi. Ele é como se fosse meu irmão. Aí a Bia já tava assim. Chorando. Chorando. É, é, é. Chorando. Já tava chorando. Aí, ah, porque eu amo. É meu irmão. Como se fosse meu irmão. E a Bia com essa cara. Mas ele votou no Davi anyways. Porque a Bia é mais prioridade dele, né? Sim. E aí o Davi tinha direito de contra-golpe. Ou seja, não adiantou de nada. Porque ele puxou a Bia. E aí na hora ela parou de chorar. Rápida. Rápida, não? Muito. A Bia, isso aí eu já li do Vinícius. Beijo, Vinícius. Beijo, Vinícius. Aí, menino. Discurso, né? Bia, tudo mais do mesmo. Discurso fraco, né? De, ah, porque eu sei que o povo sabe quem eu sou. Ela falou, eu sei quem eu sou. O povo também sabe quem eu sou. Pediu até para o Belém lá do Pará da Alane para votar nela. Para a Bahia, para o Braz, para todo mundo votar nela. O Davi no mesmo pegada. Porque eu lutei. Porque eu sofri. Porque eu entreguei. Porque eu batalhei. Porque eu guerreei. E porque isso e por aquilo. E aí a Isabelle disse que foi coração lá. Começou jogando de forma unilateral. Tentando ser coerente. Dentre tantas incoerências. E que nessa reta final, ela estava pensando nas estratégias. Falei, olha. Jogador, hein? Falei, jogador, Isabelle. A cara de estrategista dela. Pois é. Essa é a cara do estrategista, Marcelo. E aí, menino, quem é que vaza? Calabreso, falsa, inútil, planta. E agora, egoísta. Cada semana um rival diferente. Qual adjetivo diferente? Disse Chico Quiz. Beijo, Chico. Quem é que vaza? Eu vou lá na DM da Bia. Porque falaram que eles puxaram fora Davi. Obviamente, o do Davi puxou fora a Bia, né? E o da Bia, vamos ver como é que eles se pronunciaram. Rapidinho. Quer que eu ponha, Marcelo? Não precisa. Ah, é bom, né? Vamos pôr. Vai, pra deixar registrado. Vai que, né? Eu quero um peido pra quem tá cagado. Não é, menino. É. Chegou até agora e não vai pôr nada? Só não apareceu pra mim aqui, ó. O mirror certo, ó. Fecha ele e abre de novo aí. Vai. Fecha ele e abre de novo. Provavelmente, agora deve ir. Não foi. Ah, deixa eu ler aqui mesmo, vai. Moranguetes, convocamos vocês pra mais um paredão. Tá. Contamos com a energia e a força de vocês pra nos ajudar a conquistar mais uma volta, hein? Tá certo? Vamos fazer uma concentração no Gigabyte, todos com foco total no G-Show. E neste paredão, seguindo o jogo da Beatriz, e com coerência, somos fora Davi. Entendi. Entendi. É, mano. Aí vem um. KKKKK. Eu tava com pena de votar, mas depois dessa... Mas esse povo quer o quê também, Marcelo? Que puxa o quê? Depois dessa treta dos dois... Eu não entendo o ser humano que assiste estes reality shows, Marcelo. Sério. As pessoas esperavam o quê? Muito louco, né, mano? Se fossem na Isabela, ia chamar de arregão. É. Não vou entender nunca, Marcelo. Mas o povo é muito conveniente, né? Assim, ah, é muito hipócrita, sério. Porra, obviamente que tinha que ir no cara. Senão nós ia chamar de arregão. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Mete o pé já. Não é, Marcelo? É. E não só, gente. Olha, o meu também sumiu aqui. O teu sumiu? É, ele apareceu e sumiu. Tá vendo? Tati Salon, não caga na minha cabeça. A pergunta que não quer calar é... Diga. Qual será? Ai, a... É. Ai, a... Ai, a pá de cal? Marcinho, solta a Tati. Você e sua banana. Ops, segurando. Amo vocês. Disse Tatiane. Ah, deve ser esse aqui, né? Ah, quer o cabrinho? É esse aqui, né? Corre, mulher. É, sumiu mesmo, hein? Sumiu, tu viu? Sumiu. Será que foi porque o Marcelinho mexeu? Ah, pode ser. Marcelinho veio ajudar aqui e sempre que eles mexem alguma coisa, eles cagam a outra. Atrapalha a outra. É. Beijo, Tati. Beijo em você, viu? Tati, eu tô só pela Bia se negando a sair do programa e correndo pelo gramado, fugindo dos Dume. Já viu o que ela chama de Dume? É Dume, né? Os Dume tudo. Eu tô esperando recorde de votação e eu acho que Bia tinha que sair a mais rejeitada de todos os tempos. Não, porque você é doido, Marcelo. Foi gostosinho o que ela fez. O paredão do Davi com o Michel, parece que foi 240 milhões. Ah, esse é o recorde. Parece que é 240, 245, algo assim. Ah, com certeza o povo vai. É, vai bater isso aí, né? Com certeza, porque senão eu vou chamar de fracos. Fracos. É. Não são as duas maiores torcidas? Ele não tem 8 milhão, ela não tem 4 milhão? É, isso aí. O Michel tinha quanto? De quanto que tinha o Michel? Ah, não fode. Michel não tinha nada. O Michel tinha... Ah, então. Não, não, não. Se vocês não baterem o recorde dos paredão, não vou falar dos outros, não, porque aí é pedido demais de vocês também. Dos outros Big Brother. Mas desce, 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 desce. Eu vou chamar vocês de fracos, hein? Cara falso, esse da vítima, que só usou as meninas, mas as meninas usaram ele também. É, foi um negócio mútuo ali. E eu vim avisando isso já desde sempre. Esse povo tá se usando. Todo mundo se usou. Todo mundo lá dentro se usa. Só que uns admitiam, outros fingiam. Vocês caíram porque vocês quiseram. Pronto, joguei bem na cara de vocês mesmo. Ela. Aqui. Michel tem 294 mil cinturis. Olha aí, gente. Aí vocês metem quase 250 milhão de votos e aí com o Davi e a Bia, vocês vão arregar? Vou chamar de fraco, hein? Então eu espero milhões e milhões e milhões de votos e eu espero que ela saia com uma... Apesar que se a torcida dela for boa, né, Marcelo? E tá um contra o outro. É. Vamos ver. Tô só pela... É quinta, né? É quinta, né? Lembrando que quinta-feira tem a eliminação e prova do líder de novo. Sexta-feira, formação do último... Prova do líder não, né? Porque não chama líder. É a última prova. Vou botar aqui. Última prova. Última prova. Última prova. É pra definir, né? É. E aí, última prova. Sexta-feira, formação do último paredão. Terça-feira... Na terceira... Na outra semana, né? É... Domingo. Última eliminação da temporada. E aí, a terça-feira final desta belezura. Aê, filho. E aí, eu vou ver com o Chiqueira, gente, que perguntaram da Padical, né? Se a gente faz a Padical com o Chiqueira no dia 17. Ah, sim. Vamos ver se o Chiqueira vai estar disponível, né? É isso aqui, o Ciro mandou aqui, hein? Do Michel contra o Davi, 224 milhões de votos. 224. Anota aí. Tá. Então, eu quero... Anota pra nós guardar isso aí. Isso. Muito obrigado. Viu, Ciro? Obrigado, Ciro. Obrigado, Ciro. Tá certo. Então, tá bom. Se você perdeu aí o Buda, né? Que foi brifado antes, né? A moça afirmou que ele foi brifado, que ele já sabia. Se você perdeu, a gente comentou sobre isso durante esse Ao Vivo. Ciro, vocês cagaram na minha cabeça todo dia, eu venho aqui dar uma dedada em vocês. E vocês não leram o meu primeiro superchat. Ô, Sol, desculpa. É. Um beijo pra você, viu? Muito obrigada aí pelo carinho, pela dedada. Sol em peixes. Por tudo. Sol em peixes. Amanhã, gente, só vai ter plantão se tiver conteúdo. Vai ter que ser uma tretinha de novo. Gritaria. Não mais do mesmo. É, tem que ser algo... Essa conversinha bosta aí não é nada. Essa conversinha. É porque não tem nem... Tá até... É, porque aí... Né? Xoxo. Tá xoxo. Tá xoxo. Tá xoxo. Tá xoxo. O ápice dessa conversinha aí foi ela não querer abraçar ele. Marcelo, você, você... Você não... Não nega um abraço pro ser humano. Não nega, né? Coisas que a gente não nega, Marcelo. Copo de água. Copo de água. Comida. Prato de comida. E um abraço. Um abraço. Tem outra coisita aí que a gente não nega, né? Depende. E um abraço. Né? É. Ela negou um abraço a este ser humano incrível que queria abraçá-la. Aí, terminou. Botou a pá de cal na covinha dela. Foi. Dizem, né? Dizem, dizem. Terminou de jogar. É. Será que o Davi seria eliminado em uma futura fazenda? Você acha que ele ia perder o favoritismo? Ia nada. Imagina. Você acha que ele não é nem besta, né? Ele tem que pegar esse prêmio dele. É. E ficar quietinho lá no campo dele. Curtir a vida dele, né? Curtir lá a faculdade dele. Exato. E ganhar o dinheirinho dele. É isso que ele deveria. É, porque se entra em outro. É. E pode dar ruim isso aí. É. Reality. É reality. A gente viu aí, né? Muita gente que se deu bem em um e tomou na tarraqueta no outro. Se fudeu no outro. E nem chegou lá. Exatamente. Exatamente. Vou mandar beijo, tá bom? Bora mandar beijo para esse povo. Chegando. Estou cansada, Marcelo. Um beijo, Adriana. Tem Paulinha, Igor Nunes, Salma Souza, Tânia Matos. Igor Nunes, um beijo para você, hein? Está chegando a segunda alegria, Igor Nunes. Alana Bardinhos, Flávia Luísa, Keynes e Correia. Temos Alex Silvério, Paulinha Alves, Leandro Borges e você. Leandro Borges falou que tem outra coisa que a gente não nega. É, Leandro. É. Marcelo falou que depende, Leandro. Ele não está errado, vai. É, depende, né? É, ele não está errado, né? Ninguém, ninguém também. É, ninguém. Chega lá e eu... Não. Não é assim também. Acho que é assim. Um beijo. Amo vocês tudo, tá? Amanhã, se não tiver nada, nós não vem. Eu vou avisando vocês. Você nem vai abrir, né? Faz assim, ó. Nem abre o plantão. Só abre se for ter. Melhor do que abrir depois ter feche. Então, só abre a hora da fofoca. Hein? Porque a noite já não ia ter. Então, abre a hora da fofoca e a live dos membros. Que nós temos jantando amanhã. Temos jantando amanhã, é. É. Nossa, estou cansada. Dá para ver no meu zóio? Não. Olha, olha, está vermelho, olha. Parece até que você fumou um... Então, estou cansada. Estou sentindo o meu zóio pesado, assim, ó. É. Está vendo? É. Um beijo. Até amanhã. Valeu, gente. Cuide. É.